Presente no Brasil desde o período colonial, o caracu é a raça europeia mais adaptada às condições tropicais encontradas por aqui. Com mais de quatro séculos de seleção, o caracu reúne qualidades importantes e cada vez mais procuradas no segmento do gado de corte, principalmente para o cruzamento industrial. A rusticidade adquirida ao longo dos anos proporcionou à raça uma menor exigência alimentar e maior resistência aos parasitas. Essas características garantem ao pecuarista uma significativa economia em relação à utilização de outras raças europeias na hora do acasalamento.